O próprio escritório, ele chegava, não, você tem que ser marrento, passa aí, aquela coisa. E isso me prejudicou, irmão. Você acha que a rocha dele foi culpada de querer ou não o pacotão daquela... Cara, eu acho que não foi a rocha dele que foi culpada. Eu acho que se você tem um mercadinho, e você tem um mercado, um empreendimento seu, e você não tá dando atenção pro seu mercado, vem um concurso. Eu tinha esse grande sonho, e hoje eu tô conseguindo realizar algo com quem eu estou aqui hoje. O cara está estourado em todo o Brasil, velho. Marlon Góes, ex-top da Galáxia, ex-Colei Pan, e agora tá fazendo sucesso que música... Cabocas sacando, o Palmeiras ganhou! Tamo junto, prazer imenso estar aqui no seu canal, contigo. Eu vou fazer essa entrevista contigo, tá ligado que a gente é parceiro das antigas, e hoje poder realizar esse sonho aí pra mim, velho, é gratificante demais. Mas enfim, e aí? Diretamente de São Paulo, velho, gente. Eu tô aqui em São Paulo com o cara. É, velho, é uma satisfação mesmo, cara. Mas e aí, Marlon Góes, primeiramente, velho, vamos falar sobre sua história, né, cara? Afinal, acho que a exclusividade do nosso canal aqui foi quase ninguém sabe da história de Marlon Góes, como foi que Marlon Góes surgiu. É isso aí, galera. Marlon Góes, de Feira de Santana, né? Sou de Feira de Santana, minha família, a maior parte é de Salvador, parte de mãe, parte de pai é um pouco menor, mas eu sou nascido e criado em Feira de Santana, na Bahia, e tenho uma grande parte da minha família que é de Salvador. Mas você tem quantos anos hoje? Hoje eu fiz 28 anos agora em janeiro, sim, hoje. 28 anos, perto do 30 anos. Ah, rapaz, você doido tá ficando velho, hein, cara? É, mas isso aí, cada vez, eu não digo ficando velho, você tá ficando mais maduro, né, mais experiente. É, experiente, sempre bom. Mas aí, velho, fala aí como foi que você começou na música, como foi esse início seu nesse meio musical, porque todo mundo quer saber como foi que começou, né? Verdade. Então, eu comecei tocando Cavaquinho em 2005 pra 2006. Eu tocava Cavaquinho na banda Paquebrarte e na Fissura do Gueto, era uma banda lá de Feira de Santana. E aí, aos 17 anos, pra perto de completar 18 anos, eu estourei no Cola e Pan, né? Que foi uma banda, uma moda que eu criei, uma marca que eu criei. E fez muito sucesso no Paloa de Baiano. Depois do Cola e Pan, eu fui pra Salvador, né? Eu ia gravar um projeto lá, que esse projeto não saiu, né? Eu cheguei até a divulgar que ia ter um projeto novo e tal, e o projeto não saiu. Que foi com as cinco produções. Aí saiu da... Quando eu estava gravando, pede gravar, assinar com as cinco produções, eu tive o convite de Ricardo e Rafael Moura. Na verdade, o convite veio pelo Ricardo Moura. Não, por causa da lavagem do Cola e Pan, porque a galera de Salvador... Você sabe que você tem muito fã de Salvador da Cola e Pan, né? Porque a galera de Salvador curte muito a Cola e Pan. Mas fala um pouco mais como foi que começou o projeto da Cola e Pan, como aconteceu a banda e tal. A Cola e Pan surgiu, como eu te falei, Feira de Santana, né? Os criadores da banda, fui eu. Eu sou o criador da marca, o dono, o exclusivo da marca. Mas você até hoje ainda tem a... Não, me comediaram aí, me roubaram a marca. Eu não tenho besteira de falar, eu falo aqui na cara. Roubaram a minha marca, entendeu? Por causa de umas paradas aí e tal. Eu era novo, inocente. Os caras foram registrando a minha marca na minha frente. Eu registrei depois. Aí ficou na justiça, acabou que eu perdi a marca. Porque eu também não quis. Eu não quis voltar atrás da marca. Porque eu sempre fui de criar minhas coisas, sabe? Eu nunca quis nada de ninguém. Então, assim, pegaram o que é meu e eu já tinha saído da banda. Eu falei, é, foda-se. Desculpa, não sei se a gente pode falar palavrão aí. Mas eu fui trabalhar minha parada aí. Deus sabe o que faz. Então, o que que... E depois você saiu da colepa e colocou essa bagunça aí, a marca ficou parada até hoje, né? É, o empresário da banda lá, ele usa a marca até hoje, né? Já passaram poucos cantores lá. Acho que já passaram uns 820 cantores lá na banda. Bem pouco, mas é, eu não ligo. Eu não ligo, cara. Faz assim, porque tipo assim, eu falo pro canal, porque quando a marca combina com o cantor, véi, é foda, véi. Não gira, não. Porque você criou sua identidade na marca, cara. E passaram grandes cantores lá. É. O Dan é maravilhoso. O cara é como um artista, como um cantor. Eu admiro muito o trabalho do Dan. Olha o Dan. O Dan é foda, véi. O Dan é o cara que eu admiro muito. O próprio Ricardo Mendes, que é... Mal, galera. Dan, mas não é Dan Ventura, não. É Dan Ventura. É Dan de Juazeiro. Eu acho que é de Juazeiro. É, o cara canta muito. Passou o Ricardo Mendes, que é meu amigo. Passou o Danilo Chimendes, que é meu irmão. Um cara que a gente conhece praticamente todos os dias. Tem um passado grandes cantores lá. Eu não tenho nada contra o empresário que está hoje. Não tenho nada contra cantores que passaram. São até amigos meus. Mas o que pegou foi a questão de que foram de má fé e registraram a banda na minha frente. É só isso, tá ligado, irmão? É só esse problema que foi com outra pessoa. Eu não vou citar nomes aqui. Não preciso nem citar nomes. Mas até o rapaz que está com a banda hoje, que é Ed Ventura. É um cara que tem um carinho imenso. Me ajudou bastante. Eu não tenho nada contra. É, foda. Mas assim, na época você estava com a mãozão mesmo? 17. Já velho, com 17 anos, a tarde menor ainda, estouraram praticamente todo o Nordeste. Como foi essa experiência? Porque assim, o cara com 17, 18 anos não tem aquela experiência, tem aquela maturidade toda. Tipo, ter uma série dos fãs e tal. É correria, não sei quantos dias eu for aqui em casa. Cara, é tudo na vida aprendizado, né, velho? E sim, assim, no tempo da cola e pan, eu era muito meninão, era muito tiradinho. Tinha aquela coisa de, não, não de tiradinho. Você era todo posécio lá. É, mas não era nem isso. Sabe, porque a própria galera de produção naquele tempo, cara, a galera não entende. Então, quem era meu amigo naquele tempo, cara? Os caras falavam, pô, mas Marlon é diferente, pô. Marlon, ele é um cara totalmente diferente do Paulo. O cara era um personagem. Se você via no tempo, era igual que a gente tinha a tibragem parecida, o Canário, o Chiclete. Então, os caras era todo, né, aquela marra, pô, pô, e tal. Naquela época tinha a sociedade que exigia aquele... É, e o próprio escritório, ele chegava, não, você tem que ser marrento, passa aí, aquela coisa. E isso me prejudicou, irmão, porque pra mim tirar isso de mim, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Pra tirar isso de mim, pô, Marlon Góes, às vezes parece que é marrento, não sei o que, aquela coisa. Pra mim tirar isso, demorou, irmão. Tipo, você ficou mal acostumado, né, velho? Entendeu? Porque era um personagem, entendeu? Aí, hoje, graças a Deus, sou uma pessoa totalmente diferente. Mas você, tipo assim, você não acredita, algumas pessoas falam que o cantor, quando ele tá lá no palco, ele é um, digamos que um ator. Você concorda com essa expressão, velho? Sim e não. Porque, em partes, a gente cria um personagem. Mas fora, pô, tem coisas que a gente não vai fazer no palco, que a gente vai na vida real. Por exemplo, até a voz de alguns cantores, quando tá cantando, a gente evita tá abrindo timbragem. O cara não vai chegar na padaria lá, pô, e vai falar, e aí, negão, como é que você tá? Eu quero um real de pão, um copo de leite, um café, entendeu? Aí tem gente que você tá conversando mais assim, na manha, sacou? Eu tô ligado. E tudo é diferente. É verdade. Sacou? Então, eu quero entornar, pô, em partes, cantor, quando tá lá no palco, é assim, um ator, em partes não, né? É, é, isso. Porque tem, tipo assim, tem gente que, quando tá lá no palco, você sente mais à vontade do que quando tá fora do palco. Verdade, verdade. Eu me sinto muito bem no palco, né? O palco é minha segunda casa. Então, é massa, é massa, massa, massa. Aí, depois da, 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 da... E, como, tem gente que não conhece a sinélica da Coleipan, mas você consegue lembrar pra galera algumas músicas que você estourou lá no palco? Ah, várias músicas, várias bandas, ganham em Salvador, é gravar, o Psyrico, entre outras, o Baxtale. É, Coleipan, tem vários festes, né? Teve, chorou com o Toma Dedinho. Ô, Toma Dedinho, 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 Toma Calabresa. Eu vou te botar em cima da mesa, Toma Calabresa, na dançada, bicicleta, as do... E pina gostosa, a banda do 4-1 da banda, senta aí e chora, várias, irmão. Tá ligado? Os vários sucessos, né, velho? Eu não vou cantar aqui que é porra, novinha, umbu, a galera já sabe, tá ligado? Então tem várias, mano. No Comando... Pode ser, acho que na época lá do... No Bagode, naquela época, você conheceu muitos grandes caranguinhos do pagode, né? Porque lá tinha muita banda de pagode, lá estava o auge dos auge do pagode. E a gente, mano, tinha um preconceito com a gente, que a gente é diferente de Santana, né? Então é uma banda de pagode que estourou fora, de sabe? Às vezes eu já peguei, não vou citar o nome de bandas, Chega, a gente teve muito apoio de banda de Salvador, muito apoio. Então aqui a gente gravou com vários, os caras abriam pra gente, né? Essa questão do espaço, a gente também abriu em Feira de Santana, mas geralmente as bandas de Salvador já chegaram em Feira de Santana e estouraram. Mas tinha, assim, um pouco de preconceito. É, é, isso que eu ia perguntar, né? Você acha que já existe esse tipo de preconceito, tipo de abanço? Já? Feira de Santana, mas Feira de Santana é interior ou é... Feira de Santana é a maior cidade, olha só, Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste todo. Então é uma cidade muito grande, Feira de Santana é top. É a melhor cidade do interior do Nordeste. Meu sonho do Nordeste. Só não tem praia, né, irmão? Mas de resto... Não, Feira de Santana é a maior cidade do Rio de Janeiro. Feira de Santana não existe aquele tipo de preconceito de uma banda vir de fora, entrar lá de Salvador, tipo de um pagode, porque o pagode nós sabemos que é lá dentro mesmo de Salvador. Então quando a banda vem do interior lá pra dentro, você acha que existe aquele tipo de preconceito? Já peguei grade de show, não vou citar o nome de banda, porque eu não gosto de citar o nome de banda não, mas já peguei grade de show, os caras falaram, lá vem os rosseiros, olha os caras da roça aí, chegou ali de jegue, tá ligado, irmão? Chegou ali de jegue, mas já chegava e metia a porra. Mas o banho de ser gente desacreditado, né? É, irmão, que nada. Eu acho isso muito chato, eu acho que o pagode vai ser mais unido, irmão. Você acha que o pagode falta aquela união também? Falta, falta muita união no pagode, e eu falo isso até com meus amigos cantores de pagode, falta união, a gente tem que ser mais unido. Por exemplo, no sertanejo, o cara do sertanejo, menos que você não goste do cara, o cara vai lá e grava com você, um puxa o outro, no funk, um puxa o outro, aqui no Trap em São Paulo está muito assim, um puxa o outro, então deve ser assim. Você tem um amigo meu, você deve ter conhecido, o Lourens, ele fala sobre cantores de pagode baiano, e justamente, cara, ele bate na tecla direto, isso aí, pô, o pagode baiano deveria ser mais unido, nem só no pagode, cara, mas também eu vejo isso na rocha dele, no arrocha também, cara. É, eu vejo bastante, mas só que no pagode baiano é bem mais desunido. Mas enfim, voltando à sua trajetória, esse é o Dudu do Koleipanquiano, mais ou menos. Isso aí, final de 13, início de 14. Em 2013, em 2014. Foi, é que eu fui para Salvador, fui morar lá na Praia do Flamengo e tal, fiquei com a minha família, para gravar um projeto com as cinco produções. E aí teve o convite do Ricardo, do Rafael. Esse projeto das cinco produções era o que, banda de pagode? Pagodão, era o Pagodão. Só o que deu certo? Cara, era o Barcelona do Pagodão, mano, só tinha uns caras foda na banda, mano. Amor Diego, Psico, Junior City, A Paxi! A Paxi, você é maluco, Guga na guitarra, a banda era foda, mano. E eu até fiquei assim, caralho, eu fiz um show e chegou a tocar com essa formação no Mecadenta de Feira de 2014. Mas que formação? Na Pagodão? Já, mas como Koleipan. Como Koleipan? Mas só quem foi foram os músicos do Projeto Novo, já. Que projeto era esse? Não, era Paparazzi no nome do projeto. Ah, Paparazzi. Tinha uns caras bem bonitão lá, os caras sendo Bobo Boy, fazendo... Mas, eu não sei, eu não sei, Ricardo e Rafael Muro na época também tinha essa banda, Paparazzi. Se eu não me engano, eu acho que tinha uma banda. Não, era outra banda. Era outra banda. Era Pixang, eu acho. Eu comandar para esse tipo, mas enfim. Aí, no caso aí, em 2012, 2013, você foi com o Koleipan, é isso? Isso. Aí, ó, foi a época que a rochadeira estava estourada mesmo, velho. Todo canto que você ia rochadeira, a meta de X era a banda Luxu, era a Garcia Fazio, era a som do povo ali que puxou a banda da nova geração. Aí, esse cara foi apresentou, é... É, na verdade. Na verdade, eu... Vou contar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Ó, exclusividade. Exclusividade. O Koleipan já me conheceu há bastante tempo, né? Porque o Koleipan fez sucesso e eu era novinho. Eu já fui convidado para cantar no Guarde Empregada. Ó, ó. O Koleipan foi me jogar no Guarde Empregada, só que quando chegou na hora da reunião, ele me apresentou o som do povo. Ixi. A Mauri estava lá no dia. Eu não sei se a Mauri vai lembrar, que a Mauri é muito amigo meu. A gente conversa direto. Principalmente a gente gosta de time. A gente conversa pra caramba. Eu sou fã da... A Mauri é um ser humano. Aí, um cantor que não tem... não tem ranço. É um cara que não fala a Mauri em ninguém. É um cara tranquilo. Eu acredito. Eu já tive a oportunidade. A Mauri e mim, uma galera do som do povo, são uns caras demais. Os caras são... Já tive a oportunidade de conversar com a Mauri algumas vezes. E a última da voz do cara é muito foda. Você é louco. Aquela risada ali. Foda. Você é louco. Aí sim, irmão. Aí o que acontece? Tendo essa questão de apresentar o som do povo pra mim, quando lançou o som do povo, eu não quis ir pro som do povo. 2010, 2011, nessa fase. Eu não quis ir pro som do povo. Eu acreditava que o Kolaipan ia chegar. E eu fui pro Kolaipan e o Kolaipan aconteceu. E assim, querendo ou não, o destino foi bom tanto pra você e tu não pôs a Mauri. Você foi pro Kolaipan e estourou. E a Mauri também foi lá e estourou o som do povo. É verdade. Tá estourado até hoje. Tá estourado até hoje. O cara se manter, o cara é um dos pilares da rochadeira. É, com certeza. E aí veio o Top da Galáxia. Só que quando eu fui gravar o Top da Galáxia, eu gravei, eu comecei a gravar em junho de 2014. Junho de 2014. Só saiu em dezembro de 2014. Quase de 15. É, louco. Mas assim, velho. Naquela época, na minha concepção, pra mim, que eu falo de todos os estilos musicais no artistas, como vocês sabem, mas pra mim a rochadeira é vida, tá ligado? Porque eu sou do sul da Bahia, lá de Maraú, tá com a Itábia, e naquela região sul da Bahia, lá das praias, a rochadeira, mano, querendo ou não, ela domina. Tem o pagodão, que é mais pra lá de Salvador, o cara custa bastante, mas a rochadeira, pro lado do sul da Bahia, ela domina pra caramba. Então na época do coletivo, a rochadeira tá em alta e os caras criam o coletivo. Isso, e o pagode tá ali embaixo. Começou a cair. Você acha que, volta uma outra pergunta, você acha que a rochadeira foi culpada de querendo ou não o pagodão daquela... Cara, eu acho que não foi a rochadeira que foi culpada. Eu acho que se você tem um mercadinho, e você tem um mercado, um empreendimento seu, e você não tá dando atenção pro seu mercado, vê um concorrente, toma seu lugar. Toma você no pagode, os caras ficaram muito... Tudo de boa. Eu não sei o que você vai querer falar, mas você sabe que... Não inovava tanto. Não agravando a todos, mas você sabe que tem muitos cantores de pagode baiano, já vi até em várias entrevistas, sites que os caras não gostam muito da rochadeira, que a rochadeira é isso e tal. Você é louco. Você concorda com isso? Nada, você é louco. A rochadeira, é o que eu falo, o pagodão, o pagodão criou a rochadeira. A rochadeira tirou as células do pagodão. Na minha opinião, respeito a opinião dos outros artistas, eu não tô criticando nada. Eu gosto mais de tocar o pagodão. Eu gosto mais, é a minha alma, de pequeno, cavaquinista, também do pagodate. Eu gosto mais de tocar o pagodão. Porém, hoje, eu gosto mais de cantar o Arrochadeira. Você tá entendendo? Eu acho que a banda, a pegada do surrigue, do baterista, das congas, do baixo ao vivo, porra, é foda, irmão. Já que você gosta... Sacou? Agora, o cantar do Arrochadeira, quer dizer, no pagodão de hoje em dia, a maioria das músicas é mais assim, você tá jogando a raba, tu vai pinar agora. Aí eu não canto. Eu gosto de cantar. Eu gosto de... Que coisa linda, gostosa, melodia. Entendeu? Eu gosto disso. Eu acho que às vezes mistura, falta um pouco disso. Deixa eu entender as pessoas. Quer dizer, na sua concepção, querendo dar o pagodão de hoje em dia, ele não é cantado em si e falado. Não todos. Não todos. Não todos. É cantado. É falado. É mais falado. E eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu acho top os caras do pagode. A galera de antigamente tem que respeitar a galera do pagode e hoje. Porque tudo... Tudo tem seu momento, irmão. É seu momento. Entendeu? Os meninos veio, os meninos tem o momento dele, outra coisa. Os meninos de hoje, que estão hoje estourados em Salvador, porra, eles já passaram por muitas coisas, já avançaram. Muitas portas fechadas. Eu já vi guri, irmão, que chegava ali em cantor estourado, do tempo antigo, que os... A gente chegava ali, e aí, quero tirar uma foto com você, fulano, o cara passava nem aí pro cara, mano. E hoje o cara tá batendo nas caixas de som, na mala de carro. Então os caras também passaram por dificuldade. Eu acho assim, tudo tem tempo, Deus tem tempo pra tudo. Com certeza. Então o tempo dos meninos é esse. Entendeu? Tem que respeitar os caras, velho. Tem que respeitar. Entendeu? Quem quiser curtir um pagode limpo, curte um pagode limpo. Se os caras tá fazendo um pagode que canta uma putariazinha, ou um negocinho mais... Pegaram? Deixa o... Os caras tem o público dele. Eu também gravei, pô, várias músicas assim. Você prefere cantar putaria ou um pagode de putaria ou um pagode mais... Mano, eu vou falar, a ideia chega. Eu prefiro cantar o que vai ter retorno. Eu não tenho duas palavras, eu sou legal. Dá dano real, bora cantar. Então... Mas eu prefiro, agora falando coração, mas não gosta, eu prefiro cantar um pagode limpo, pô. É gostoso você ter uma música. Por exemplo, é uma música tipo, não é música, é a música do Palmeiras, que eu tô... A música tá estourada no Brasil todo hoje, né? A música me proporcionou vários programas nacionais que eu tô fazendo, né? A gente tá em projeto pra turnê aqui no Brasil inteiro. É uma música... É, vai chegar lá, mas é uma música, cara, que não tem baixaria, é uma música que é uma criança dança, que você bota pro seu filho dançar, sua mãe dança, entendeu? Então é isso. Mas eu falo pros caras de é, tem uma música que dá pra você escutar no seu almoço. Isso, dá pra escutar na família, no domingão, no Natal. Mas só que, assim, querendo ou não, você é obrigado a cantar putaria, né, neném? Não, não, não. Não é que é obrigado, entendeu? Depende muito, velho. Às vezes tem cantor que não quer cantar putaria, e o empresário quer. Tem empresário que pensa pequeno e tem cantor que pensa pequeno, tem cantor que tem uma voz boa, mas é foda, você grava o CD, velho, eu entendo os caras, velho. Os caras gravam o CD muito lindo, cantando muito, melodia falsa, gente. Voz massa, mas não vai. Não bate, o cara gasta o dinheiro. Aí vem o cara lá, senta na pepeca, bota no seu quê, e fodeu, velho. O cara tá batendo. E estoura a história. E tá vendo dinheiro com Spotify, com Deezer, com monetização de YouTube, e o cara que fez esse negócio gostoso, limpinho por casa, velho. Mas ela dela vazia. O foda é esse. É, mano, é foda. Querendo ou não, não dá pra saber quem é o culpado. O negócio é que tem o problema, velho. Não dá pra saber quem é o culpado. E tem a galera de comentário de chat que é foda, velho. A galera fica que não sei o quê, que tem que ser o pagode limpo, por isso que com harmonia, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o cara faz uma banda limpa, bota pra tocar na casa de show, não vai três pessoas. O foda é esse. O próprio cara que criticou o pagodão, sabe o que ele quer? Ele quer estar na boate lá porque está a chuca lá pra bundinha da sana. Tá ligado, mano? Tá na putaria, o cara tá lá. É, realmente. É hipoque, hipoquezinho. É hipoquezinho. É isso aí. Sorrui pra caralho pra mim. Mas você, conta não, vê essa boa aí. Vamos contar a história da roça dele porque a galera quer querer saber. Aí depois você, foi a entrada sua pro Top da Galáxia. Cara, muito boa, velho. Porque Top da Galáxia, eu tenho certeza, a cara é uma banda que... a banda que mais marcou minha carreira. Fala assim, o pantapé inicial, quem cozinhou e botou tempero de manhã foi o Colepan. Colepan. Entendeu? Assim, Salvador, Feira, região em trocamento ali, Colepan foi muito mais torado. Mas a banda que me projetou pro Brasil, Minas, Goiás, Espírito Santo, Piauí, outros estados. Ah, eu vim do São Paulo, né? São Paulo foi o Top da Galáxia. Entendeu? O Colepan, ela foi mais no Andeste, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí também, entendeu? Enfim, mas o Aonda Nacional, que aí veio aquelas coisas de Anitta, lembra? Eu lembro. De Bel Marques, aí veio o Henrique Juliano, né? Aí veio aquela... Eu gravei com a Thaís Zez, cara, a Thaís Zez estava estourada, mano. Certo. Você gravava com a Thaís Zez, você tinha que ser... Mano, você tinha que estar bom, mano. Só de participar com o Henrique Juliano também, é boa, mano. E veio o Nétaly X no auge, entendeu? Então assim, o que me proporcionou até estar aqui hoje, crescendo de novo, porque tudo na vida é momento, foi o Top da Galáxia. Sou muito grato ao Top da Galáxia. Eu acho que ela foi vocês vêm de uma geração muito boa, velho. São boas. Aquela geração da rocha dela de 2000 e... 2013, né? 2012, 2012 até 2016. Acho que foi a nossa maior geração que nós tivemos, velho. Verdade. Está o calor da zorra aqui, gente. Está o sonho de bala com os cuis, velho. De bala com os cuis aqui. Mas aí, velho, assim, Ricardo e Rafael, meu amor, o que os caras é para você, velho? Ah, caramba. Eu sou muito grato ao Ricardo e a Favora. Tem gente que pensa que eu não gosto do Ricardo e a Favora. Não tenho nada contra o Ricardo e a Favora. Ricardo e a Favora foram os caras que me deram a oportunidade hoje de me colocar no cenário nacional. Entendeu? Eu não posso, não vou negar algumas coisas que toda empresa tem. Tipo, você tem sua mulher em casa, negão. Você chega tarde e sua mulher vira porra com você. É a mesma coisa. É um casamento. Tem briga, sim. Não existe. Não existe negócio de céu o tempo todo. Às vezes a gente concorda com a outra. Mas, cara, os caras são muito bons. Os caras são criadores, junto com o Dan Ventura da rochadeira. E os caras me proporcionaram chegar em um patamar legal. Porém, eu acho que os caras poderiam me trabalhar melhor na questão, por exemplo, eu não tenho besteira para falar. Os malucos. Uai, eu estou comendo água. Detetive, Afrodite. As músicas estavam estouradas. Afrodite, é isso. A empresa estava estourada e, tipo assim, eu queria gravar um clipe, mano. Era o que eu achava, velho, eu quero gravar um clipe. A música estava estourada e eu não conseguia gravar um clipe. Porque eu sabia que se eu gravasse um clipe de 20 shows que a gente fazia por mês, por que fazer 40? Então, assim, quando eu brigava, não era porque Marlon Gois queria um carro, porque Marlon Gois queria uma corrente de ouro. Não, porque Marlon Gois queria 5 ou 10 mil de salário. Não. Eu queria, irmão, trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar. Um artista, tem artista que realmente tem esse... Eu quero uma Ferrari. Eu quero um... Eu não quero isso. Eu queria trabalhar. Então, foi por essas coisas aí que criou um desgaste e a gente resolveu com certeza parar o projeto. Sacou, mano? Não é creio. Eu não queria sair da planta. Mas, mas, de quem partiu assim o... Digamos que a... Nada é um fim, né, velho? A pausa do projeto. Ah, foi o Ricardo, mano. Ricardo. O de Oliveira no tempo e o Rafa, o Rafael, eles não queriam parar. Eu lembro que foi no Multiplace, a gente citou e tal, e o Ricardo não quis, não quis mais continuar o projeto. Entendeu? Não quis continuar o projeto. Eu queria gravar o outro CD. Me ofereceram a marca e tudo. Você sabe, quando sai, tem uma rescisão de contrato, né? Mas, eu não quis a marca e fiz a parceria com o Di Oliveira depois, né, que tem as questões das coisas que acertam e fiquei usando o Top da Galáxia junto com o Marlon Goi e depois eu falei, ah, vai, sabe de uma. Aí, depois que o Top da Galáxia passou, você ficou em troquei Marlon Goi? Isso. Eu fiquei usando o meu nome, mano. Marlon Goi. Você estava forte no mercado também, né? Toma forte, a gente estava fazendo shows em vários estados, Goiás, não, o estado de Goiás, vários estados, Minas, a gente tocava muito, muitos claros, casa cheia. E o Marlon Goi é forte, velho. E aí, a galera contratava do mesmo jeito. Aí, depois passou, lambada. Ah, caralho. Aí, aí, aí foi o desafio louco da minha vida. Desafio louco, lambada, lambada. Foi em 2018? Conseguiu, não importa nada, é que é na simplesidade. porque em São Paulo está fazendo cacau para caramba. Sim, eu com essa porra aqui, mas tudo bem, deixa aí. Eu com a mão no casaco, mas tudo bem. Sim, cara, lambada. Vamos lá, cara, eu tinha um sonho, cara, de trabalhar com o Rick Pimento. Rick Pimento. Cara, Rick Pimento é um cara maravilhoso. Rick Pimento é o empresário de... Cara de Naldinho e Léo Rios, né, Paulo Henrique, é... Enfim, o cara, ele é empresário de várias coisas. Digamos que o cara é visionário também, não, o cara é maravilhoso como empresário, como ser humano. Para mim, foi o melhor empresário que eu trabalhei, mano, Rick Pimento. Cara, até hoje, né, até amanhã, que vai acontecer, não sei, mas, cara, o cara é maravilhoso. E, tipo assim, eu pedia para o Rick, Rick, olha, vamos criar um projeto, ele, calma, tal. Aí, quando eu saí, eu vi esse negócio da lambada, eu não sabia que era lambada, o Rick me ligou, mas não quero fazer um projeto com você, vamos ter uma reunião. Aí, quando ele falou comigo que era lambada, eu, pô, eu saí, pô, 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 é estourado. Só que eu falei, pô, mano, é o seguinte, eu não vou imitar ninguém. Mas, mas assim, só te perguntar uma coisa, você acha que o projeto, como era o nome da banda lambada? Bailadense. Bailadense. Você acha que o projeto Bailadense, querendo ou não, só existiu por causa da banda lambaçalha, cara? Cara, eu não sei, eu acho que sim, porque a lambaçalha era uma referência. A lambaçalha era uma referência, sabe? A lambaçalha, para mim, foi a referência, entre aspas, o que primeiro estourou a lambada, foi a mandolada, mas há muito tempo atrás. Aí o Ricardo, que o cara é picadegão, o cara é barro, o cara pegou a porra de um negócio, que ninguém estava ouvindo, irmão, e botou uma batida lá, e aí estourou. E aí o que acontece? Quando estoura um produto, todo mundo quer ir na mesma serimento. Eu não queria fazer a parada da lambada, nunca pensei em fazer, mas o meu sonho de trabalhar com um Henrique, eu falei, não Henrique, beleza, não vai ser nada com saia, não vou fazer a voz igual a de Léo, o Léo é um cara parceiro, não vou fazer nada, e não vou copiar a música de ninguém. Vamos fazer o nosso, porque assim, eu não gosto, eu nunca cantei em banda de ninguém, não sou melhor que ninguém, eu não gosto, tipo assim, vai cantar, vai sair de banda tal, e entrar mais longores, eu não gosto, eu acho que eu gosto de criar a minha identidade. A galera tem gente que fala, tipo o quê? Três bandas, três bandas, aí a galera com a SAI 4, aí a galera fala, porra, Marlon não sabe onde pára, mas, vamos entrar nesse assunto, porque a galera gosta de falar, Marlon não sabe o que quer, mas vamos lá galera, Marlon não sabe o que quer, Marlon não sabe o que quer, mas vamos lá, mas vamos lá, mas vamos lá, o cara já cantou pra gola de baiano, já cantou a hoxadeira, já canta a gola, tá na babana, mas não sabe o que fica, velho, que isso, negão, quando a barriga dói, quando a geladeira tá vazia, a gente sabe a dor que é, exatamente, e outra coisa galera, deixa eu deixar claro pra vocês aqui, o espaço, eu sei que, pode eu ser, fica sem ter votado, não, vamos lá, eu cantei no top da galáxia, top da galáxia, a banda era de quem? Ricardo, é que eu moro, baila densa era de quem? Dique Pimenta, se os caras chegam, irmão, tu trabalha na Coca-Cola, o teu gerente chega e fala, eu vou acabar a banda, eu vou parar a banda, tu vai fazer o que irmão, como é que tu vai continuar na banda, não é culpa minha não, porra, eu não sei empregar, entendeu, agora que eu sou dono da minha parada, eu tenho sócio, mas aí beleza, é Marlon Góes, dá um zig, dá um zig, é um slogan da banda, entendeu, aí agora me dá mais com essa onda da repercussão aqui em São Paulo, Marlon Góes tá na frente, então assim irmão, não era eu, eu não queria sair da banda, a única banda que eu saí, porque eu quis, só com a Laipan, o top da galáxia, galera, eu não posso usar, a marca não é minha, entendeu, o bailar desse é de rica e pimenta, então assim, porra, eu vou sair da banda e vou parar de cantar, eu tenho que criar alguma coisa, com certeza, e outra coisa gente, cantores que já estouraram, eu vou citar o nome de quem, que são amigos meus, Ed City, Igor Canário, o próprio Tony Sallis, os caras já passaram em muito mais banda do que eu, entendeu, e às vezes a galera não fala, você acha que falta mais um pouco de compreensão, um pouco de compreensão, galera, eu tô trabalhando, eu tô sonhando, eu quero tentar conseguir chegar no meu sucesso, entendeu, então assim, eu não vou desistir, não adianta a galera chegar e ficar comentando, pode comentar o que for, eu vou lutar, mano, eu vim pra buscar meu sonho, já acertei, já errei, já acertei, já errei, e vou continuar, mano, entendeu, então resumindo, você saia das bandas porque não era sua, como era minha, às vezes o cara, pode ser, com mais escasas, um empresário pode chegar e falar, pô velho, eu não tô com condições mais de manter o projeto, e aí, o cara vai acabar, vou fazer o que, mano, é, realmente, não tenho, não é por causa do cara te demitir do teu trabalho, velho, você vai fazer o que, aí você vai parar de trabalhar, fica lá, a vida toda, o ex-funcionário, da, da losango, da crefisa, não vai, pô, é verdade, entendeu, aí depois que acabou a, a banda lá com o Henrique Pimenta, aí você, aí eu parei de cantar, foi o que ela falou, eu parei de cantar, eu falei, eu vou tirar um tempo pra mim, eu parei de cantar, porque todos os contratos que a gente tem, a gente tem um fixo, né, em mais cachê, mas o meu assento é mais ou menos isso aí, e eu sou técnico de TI, eu sou um cara, eu sou um cara que eu sou técnico, eu sou um cara que eu sou técnico, eu sou um cara que eu sou técnico, eu sou técnico em poucas colares, TI é quem mexe com informática, com redes, programação, essas coisas, e eu fui convidado pra trabalhar, na maior, numa das maiores faculdades da Bahia, entendeu, e aí eu falei, vou tirar um tempo pra mim, fui trabalhar, irmão, tem usuário no meio, nada demais, eu vi alguns comentários, o cara era cantor famoso, caiu no Nordeste, depois volta a trabalhar tudo de mano, é roubar, quando é você abrir lá, Brasil Gente da Atena lá, e eu lá preso, ah, é vergonha, é vergonha, eu vi um caso que aconteceu recentemente, que eu postei lá no canal lá, o canal do Capricho lá, tava trabalhando lá, tipo, ele era famoso na época lá, mas tava trabalhando na distribuidora de bebida, passou um canal lá, e um gol, e dizendo que, pô, quem era futar, o cara lá, hoje tá, mano, nada a ver, se é trabalho honesto com qualquer outro, verdade, eu fui trabalhar, eu precisava de um tempo pra mim, um tempo pra mim, pensar no que é que eu vou fazer, aí o que acontece, eu falei, ó velho, tô trabalhando, tenho um bom salário, vou fazer o que, vou fazer minha banda de pagode, mas não gosto de dar um zig, e vou estar aqui, soltando minhas músicas, eu tenho um estúdio, gravou sampleado, e no show que toco com banda, falei, vou fazer minhas coisas que eu gosto, e querendo, eu não tive um tempo mesmo, já tava dentro dos 18 anos na estrada, querendo não, o cara não precisa de... É porque eu comecei cedo, tem gente que me vê, pensa que eu tenho 38 anos, mas é porque eu estourei com 17 no tempo, no Kolaipan, entendeu? E depois aí, você, eu me lembro que em 2000 foi 2018, que é que você que não ficou com os anos Marlon Gois, top da Galá, e o VCD não conhece? Foi na CD, e toquei muito, toquei muito, e eu também vou ter CD no canal, galera que não ouviu o CD, vão dar uma procurada aqui, entendeu? E hoje assim, eu não canto, uma rochadeira a mais, porque velho, eu gravei um negócio, e realmente não, não, não tava vendendo, não só eu, como várias bandas, o negócio tá complicado o ritmo, né? Aí depois, agora de 2000 e, agora foi agora 2020, foi final de 2020, que você ganhou Down Zigue? Isso, no final de 2020. Down Zigue aí já foi no Pacó de Baiana. Down Zigue, Down Zigue, Down Zigue é a música Maracujá, que é uma regravação, a gente gravou de um brother, bateu muito, a música Maracujá, só que aí no meio do Maracujá, entrou Palmeiras, velho, então vem de novo. Essa é a área que eu quero chegar, velho, porque esse cara, mudou tudo, e talvez você que tá aqui assistindo esse vídeo, só veio por causa do Palmeiras, velho, era esse ponto que eu queria chegar, velho, o Palmeiras, porque esse cara tá estourado em todo o Brasil, nem eu que não sou palmeirense, eu vou do Rondi, cala a boca, secador, caramba, velho, e assim, explica pra gente como é que surgiu essa parada aí, de música para o Palmeiras, porque você estourou, velho, estourou e não tem jeito, como é sucesso. Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Mano, vou te falar um negócio, eu não tive intenção nenhuma, nenhuma, Deus sabe, eu não tive intenção de, vou fazer uma música aqui pra, pra ficar famoso com o Palmeiras. Acredito, sou palmeirense doente, você sabe disso, desde os quatro anos de idade. ouviu uma foto sua, que você é moleque, manda a confiança no YouTube. Não, eu não sou palmeirense doente mesmo, doente, doente, choro, sou palmeirense doente, mas sou um cara assim, que sou palmeirense, mas eu, eu, segura a onda, não sou de estar xingando, torcendo aniversário, porque até eu tenho fãs que torcem pra, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Eu acho que isso aí não existe, mano, eu gosto de fazer música pro meu Palmeiras, e pro secador, eu deixo o aniversário, eu falo, o secador é todo mundo, então sai pra brincar todo mundo. E aí cara, o que aconteceu, eu gravei, eu tava na época gravando muito jingle político, pro estúdio, gravando, eu e Jotepas, que é um dos produtores, um meu, o 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 meu, ele é meu parceiro, que grava tudo comigo aí. E aí o que acontece cara, eu peguei, o Palmeiras tava numa fase ruim, quando o Xemburgo, só empatava, empatava, aí os meus amigos sempre me zoando, porque o Brasil todo me zoa, sabe, Marlon Góes é palmeirense, vai ser o primeiro, o tundinho que a gente produziu, e gravei, só o refrão, cai na boca, sai caindo, opa, aí pronto, 39, 29 segundos, 29, pronto, viralizou nos grupos, você acha que 29 segundos, praticamente, mudou minha vida, você fez essa música pro Tik Tok não, né? Mano, eu fiz essa música pra grupo de WhatsApp, mas o Tik Tok é bom, mas eu vim bombou, tem mais de 9 milhões, ou é 12 milhões já no Tik Tok essa música? É louco, e aí vai, o que acontece, a música estourou, veio pra São Paulo, os grupos, sabe que a internet, a gente hoje tudo é rápido, né? Viralizou, Deus botou a mão, e aí o que acontece, a galera, eu postei no meu canal, a música de 29 segundos, e aí o que acontece, a galera chegou e falou, quero a música toda, aí quando eu vi a proporção da coisa, aí eu fui pra caneta, tudinho, aí a gente trouxe certinho, porque eu falei, só não pode falar, antes que não tinha um pedaço, abramos, tudo, a gente trouxe tudo, tudo certinho, aí virou música, a parada virou música, virou Spotify, iTunes, pra sair, a música pôcou, você é doido, pôcou, pôcou, foi um estouro, estouraram, e depois vieram outras, né velho, que também pôcou, velho, gol do Rony, gol do Rony, velho, gol do Rony, muito estourada, gol do Rony, muito estourada, gol do Rony, aí teve o hino do Palmeiras, do Pagodão Baiano, teve a Mancha Guerreira, aí veio outras músicas, a música da Abel Ferreira, você é maluca, a do Portuga, é a paródia de Mamonas Assassinas, puta que pariu, mano, estourada, velho, e você viu que na questão do estádio, naquele vídeo meu, passa o vídeo aí para a galera, eu vou passar o vídeo aqui para a rapaziada, velho, então rapaziada, o vídeo que eu deixei foi anteriormente, ele saindo, aí você viu a multidão, todo mundo cantando a música, cara, isso aí é surreal, né velho, cara, é verdade, então assim, milhares de pessoas cantando a minha música, dificilmente a gente consegue andar perto da região do Palmeiras, aqui em São Paulo, que é todo mundo vir tirar foto comigo, e a parada estourou, estourou, mas isso é muito bom, né velho, esse galo do fã dos fãs, e o convite, né velho, para vir gravar um clipe do seu time, velho, quando você já, tipo assim, você é, 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 você é fã, né velho, e quando vê que nem aconteceu contigo, aí, cara, quando eu entrei numa aliança, velho, que eu vi aquele gramado, eu vi aquele estádio no mundo, cara, eu fiquei assim, meu Deus, eu estou aqui mesmo, velho, você pegar uma bola, bater pênalti, chutei para o gol, cara, eu fui no vestiário, eu tomei banho, eu fiz tudo, mano, você imaginar, você fazia aquelas crianças, né, eu parecia um menino no parque, velho, mas é a primeira vez que estou aqui em São Paulo, velho? Sim, é a primeira vez, primeira vez, teve aquela turnê que você fechou, o Emerson fechou uma turnê para mim em São Paulo, para a final de janeiro, aí veio a pandemia, e aí eu fui fazer, era mais 15 shows, está virando produtor, velho, Emerson fechou 15 shows para mim aqui, só que não deu certo, mas enfim, a pandemia, Deus sabe o que faz, tinha coisa melhor na frente, e hoje você está aí, né, velho? Isso, irmão, a parada estourou, aí eu fiz amizade com o Rony, você perguntou, amizade com o Rony, e aí foi essa coisa toda que você está vendo, vários programas de TV, rádio, mas assim, alguma banda você já conseguiu ir em programas de TV nacional vem? Ó, teve matéria minha já do Carnaval, de 2019, Barra Rondina, que foi transmitido nacionalmente, entendeu? Mas assim, todos os programas da Bahia, e alguns estados, Sergipe e Pelagosa, todos não, mas todos da Bahia, esses principais, o Universa Chefe, a gente foi várias vezes, mas assim, a nível nacional, você tocar no SBT para o Brasil todo, você passar na Globo para o Brasil todo, que é o Globo Esporte, Jogo Aberto, Esporte Espetacular, ESPN, Fox Esporte, foi a, pô, nacional, foi agora, foi agora, foi agora, foi agora, foi agora, você vê, velho, 10 anos de carreira, não sei se você vai concordar comigo, mas você acha que você renasceu da cinza agora? Renasci, renasci, Deus me trouxe das cinzas, às vezes, irmão, Deus te, Ele te coloca na dificuldade para você aprender, porque eu também errei muito, irmão, não estou dizendo que eu sou um santo aqui, não, errei muito, e já pedi desculpa a várias pessoas, e às vezes Deus te bota na dificuldade, para quando você está no sucesso, você está preparado, que isso que eu estou vivendo ainda não é um sucesso, é um momento, a gente vai trabalhar para ficar no auge, hoje o Marlon virou um personagem do Palmeiras, todo mundo dos palmeirenses me amam, fica mandando mensagem, aquela coisa toda, gosta dos hits, gosta dos vídeos do YouTube, eu faço vídeo falando do Palmeiras no meu canal. Ó, vou deixar o canal de Marlon Boys aqui na descrição, também lembrar para todos vocês, que eu vou deixar o link na descrição do canal de Marlon Boys, e do meu outro canal, que vai sair o posto nessa entrevista, porque essa entrevista está muito top, mas é isso aí, como você falou, na época você fez a música lá do Palmeiras, o Palmeiras não estava virando um bom momento, estava mal, estava mal, e daí o Palmeiras cresceu, foi campeão da Libertadores, ou seja, juntou o último agradável, e tanto você ajudou, querendo ou não, indireto ou indiretamente, você ajudou o Palmeiras, e o Palmeiras ajudou, né, verdade, e o presidente, o próprio presidente na Arena, ele me agradeceu, agradeceu pelo trabalho, porque isso incentiva, é gostoso, você chegou lá com os caras lá dele, ó mano, então, a festa da comemoração, eu cantei na festa da comemoração, cara, a festa da comemoração foi top, como se fosse o primeiro show da sua vida, você é maluco, você já teve a onda de gravar o clipe do título da Libertadores, vai passar 20 anos aí, e o clipe não, a música do título da Libertadores, seus netos vão ver essa música, e cantar, e os caras lá cantando comigo e tal, aquela coisa, mano, mas assim, eu só tenho a agradecer, porque você é gente boa pra caramba, porque desde quando eu comecei o canal, você tá aí comigo na correria, me dando um conselho, você tinha coisas que eles eram, eu acho que eu tinha 6 ou 7 mil, ou 7 mil inscritos, e assim, porque nesse meio, desse meio artístico, ainda não, música, e no YouTube e tal, sempre rola atleta, sempre dando um conselho, só é assim que funciona as coisas, e só tenho a agradecer mesmo, mas a entrevista não acabou não, rapaziada, tem muita coisa, agora, saindo um pouco desse mundo, do pagode baiano, você sabe que recentemente, rolou uma treta, entre o Casa do Piseiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o Piseiro, eu sei que não é só a praia, não é só a praia, Piseiro, eu gosto, eu gosto, eu acho que até a voz combina, mas só você me liga, ah, eu gosto, eu gosto, mas é porque eu não gravo o Piseiro, eu gravei o Piseiro do Everton, do Palmeiras, eu gravei o Piseiro do Everton, e alguns dias, mas, pô, teve o que o caso do Piseiro? é que, deixa eu me lembrar aqui, cara, foi que, o presidente da Associação em Fortaleza, que é meu amigo, McFly, falou que, querendo ou não ter claro, ele estava, estava acabando, tipo, com forrada, entendeu, essa nova moda do Piseiro, é, não, que é isso, gente, gente, o teclado de ritmo, gente, é maravilhoso, gente, o teclado de ritmo é maravilhoso, eu acho que não acaba, eu acho que, cada um tem que se reinventar, tem que se reinventar, então, eu acho que, se a pessoa se reinventar, a pessoa tem mercado, mas, velho, ainda mais na pandemia, que está tudo difícil, gente, olha os músicos, o que a gente está passando, cara, então, assim, o teclado de ritmo veio para ajudar, assim, vamos, desde antes, até na rochadeira, cara, na rochadeira mesmo, tipo assim, eu fico no Rei da Cassimia, só uso o teclado, algumas coisas só, o teclado de pressão, porém, o importante é que elas virarem, lá no teclado de Rei da Cassimia, é estouro, né, velho? Com certeza, cara, e o paredão, a galera gosta do teclado de ritmo, é, mas, assim, e para a galera que está começando hoje na música, que conselho você daria para as pessoas que estão começando? Galera, escute as pessoas, porém, não desista nunca, não deixe as pessoas te diminuírem, não deixe as pessoas dizer que você não vai conseguir, não deixe as pessoas fazer você desacreditar dos seus sonhos, quando a pessoa falar que você está maluco, vá, tente, não importa, você vai errar, você vai cair, mas tente sempre, nunca desista dos seus sonhos, porque Deus é maravilhoso, Deus tem um propósito na sua vida, entendeu? E às vezes as pessoas criticam você, ah, você está indo para o caminho, cara, vai em frente, foca no plano, foca no plano, que vai dar certo. Vai dar certo. às vezes não dá também não, gente, mas tente aí, o cara perguntou aqui, se você já fez, é Livel, até que Sombra perguntou, se você já fez o hit do Mundial, se o Palmeiras for campeão, perguntou aqui, vamos para o parte, o Palmeiras vai jogar a semifinal, agora, graças a Deus, o Palmeiras, ele está em três finais aí, praticamente, não, duas finais, que é a Recopa Sul-Americana, a Copa do Brasil, ele está na semifinal da Libertadores, não sei se, ou da Libertadores no Mundial, não sei se você vai ver esse vídeo depois da semifinal, que já é agora comigo, mas, o Palmeiras está em três frentes, então assim, cara, é aquela coisa, eu vou falar a verdade para vocês, eu sempre crio as músicas antes, porque não tem como, só do Breno Lopes, que eu fiz dentro do CT do Palmeiras, eu peguei o Mac, a placa, os negócios, e gravei lá, os caras estavam vindo do Rio de Janeiro, de avião, eu falei, pô, o Breno Lopes fez o gol, e agora? O Breno Lopes não é um jogador, que estava fazendo muitos gols, então assim, no meu script, não tinha o Breno Lopes, mas eu fiz lá dentro do CT, no próprio TV Palmeiras, gravei e soltei, cara, então assim, eu gravo as músicas antes, eu crio as músicas antes, se for campeão, solta, se não for, infelizmente, a gente vai guardar, mas a gente pôneja várias ideias, é por isso que isso é legal, a galera está olhando essa aqui, explica isso para a galera aí, galera, essa aqui, é a taça da Libertadores, a taça de bicampeão da Libertadores, né? Certo, a galera está com dúvida, mas é muito bom, verdade, muito bom, muito bom mesmo, mas é isso, sabe que você está aqui em São Paulo, está vendo um ótimo momento, todo lugar que eu vou, eu vejo as músicas do pobreiro, tocar lá nos carros de som, recentemente, até eu te mandei um auto, lá na personal, lá na tocando, mas quais são os seus próximos planos, aqui para a capital, a gente mora aqui e tal? Cara, a gente está recebendo várias propostas, São Paulo está vivendo, gente, uma zona vermelha, aqui em São Paulo, está com cuidado lá do Covid, inclusive, para fazer essa matéria, o Emerson foi testado para Covid, eu também fui testado para Covid, tem que fazer, a gente faz que tem um protocolo, em relação ao clube também, com as pessoas que, as pessoas que estão próximas de mim, estão todas testadas, né, mas cara, muitos contatos de shows aqui, Muitos contatos, se eu fosse poder fazer o show hoje, eu acho que fazer uns 35 shows aqui em um mês, mas é porque não está tendo eventos, em relação a morar em São Paulo, o cara, não sei, não sei, tem propostas aí e tal, mas, a gente vai analisar direitinho, inclusive, eu estou com duas músicas, minhas de pagode baiano, e uma é bregadeira, nova na primeira mão, uma é bregadeira, estilo, naquela batida do Centro da Concentrada, na toma da bregadeira, e eu vou lançar, pretendo fazer dois clipes, então assim, galera, eu não parei de cantar as músicas, de coreografia, que vocês ouvem, eu estou cantando, mas eu estou vivendo o meu momento, eu estou vivendo um momento de influência, meio que uma influência do Palmeiras, um personagem, aqui para São Paulo, mas eu continuo, e para o Brasil inteiro, mas eu continuo gravando as músicas. Querendo ou não, o Palmeiras, que é, me deu uma influenciada também na sua carreira. vários programas nacional, vários sites grandes, a gente tem que aproveitar. Quem é que não queria aparecer no programa nacional, vai ser, é muito top, aproveitar e curtir o momento, ainda mais com uma coisa que eu amo, que é o Palmeiras. Eu vou fazer essa pergunta, que eu sempre tive vontade de fazer, na sua concepção, você que é da rochadeira, você acha que há diferença, entre a rochadeira e a bregadeira? Ah, sim, a caixinha, na verdade, o ritmo de rochadeira é muito diferente, mas eu acho, eu acho a rochadeira, a rochadeira é um pouco mais para frente, o beat da rochadeira, e a bregadeira é mais lenta, tá ligado? É um negócio mais, eu estava sentindo alguma coisa, parece que a caixa da rochadeira é mais, não entendo muito bem essas coisas, mas, é basicamente isso, né? É verdade, eu gravo minhas músicas, eu crio meus ritmos hoje, eu falei que a gente tem um estúdio lá, eu mesmo gravo minhas cores de teclado, essas paradas, como o Dan grava, entre outros cantores, aí gravam, e eu falo com você, que é diferente, tem peças que são diferentes, e batidas diferentes. Mas você acha que não poderia encaixar só de um gênero só? Eu acho que deveria ser chamado de rochadeira, até a própria lambaçaia, eu acho que deveria ser chamado de rochadeira. Até que algumas pessoas consideram lambaçaia como uma rochadeira, eu acho que não só por causa do risco, mas é a versão das letras também, que é mais voltada para a rochadeira, né? É verdade, mas, cara, é tudo sampler, né? Fala. Então é? É sampler, porque eu não posso considerar a pisadinha a rochadeira. E nem os pagodes que eu gravo, a música do título da Libertadores é sampler. Parece banda, porque é peça real, o sangue é tocado, o cara chega na maculinha ali no teclado, toca, mano, toca conga. Tem gente que não usa o ritmo do Yamaha, mas tem gente que faz no FL Studio, tem gente que faz no Logic, enfim, tem vários tipos. Então, na sua concepção, a rochadeira é brincadeira, querendo ou não é... É basicamente a mesma coisa, é a Pepsi e a Coca. É a Pepsi e a Coca. É o mesmo gosto, porém são diferenças. É, mas é bom, né, velho, porque querendo ou não, isso vai atualizar, e tudo atualiza, né, velho? Não, mas viu a pisadinha lá atrás, era a pisadinha, hoje em dia já se chama de piseiro, a rochadeira. Então, cara, acho que... E estamos aí, vamos curtir qualquer coisa, velho. E só agradeço mesmo, por essa entrevista, cara, como eu falei no início, para mim foi gratificante poder estar te entrevistando, que como eu falei, eu fiz um vídeo essa semana, até falei sobre você lá no canal, porque para mim, isso aqui que eu estou vivendo é um sonho, porque, por exemplo, eu era moleque quando eu te ouvia, velho, em 2015, e hoje eu estou aqui na sua frente entrevistando, acho que isso não tem dinheiro que pare, não tem, velho. de coração, que Deus te abençoe grandemente, velho. Eu que te agradeço, a gente já tem uma amizade de anos, você sempre me tratou bem, eu queria agradecer a todo mundo, todos os inscritos, gente, todos vocês, do canal de Emerson Isley, eu sempre vejo a galera me tratando super bem nos comentários, a galera falando bem de mim, tem uns que falam mal, mas é normal, é a opinião, a gente tem que respeitar, cada um tem uma opinião, entendeu? Eu acho que essa entrevista completa, não sei se você vai postar completa também. Essa entrevista, gente, vai sair completa aqui no canal Emerson Isley. Já esclareceu várias coisas, porque às vezes a galera que é público, não tem a visão de funcionário e de músico, não sabem os partidores, o que acontece, aí cria um pouco de uma imagem de certos assuntos que não tem nada a ver. É, lembrando a vocês, como estava anteriormente, essa entrevista vai sair aqui do canal Emerson Isley, e alguns cortes vai sair lá no meu segundo canal, que é bem a rocha, o canal lá, que está crescendo, está com quase 8 mil inscritos, então vocês vão lá, se inscreve, que os cortes vão sair todos lá. E lembrando também, passe no canal de Marlon Boys, que eu vou deixar o link aqui na descrição, porque esse cara está estourado, está estourado, e outra, vocês vão ouvir muito o nome desse cara daqui para frente, hein? Valeu, galera. Porque agora é Brasil. Gente, muito obrigado por nos assistir até aqui, e só agradece meu de coração, hein? Valeu, galera. Tamo junto, valeu, Marlon. E ó, para terminar, cara, boca, sacado, Emerson Isley chegou, é, tamo junto. Essa música vai ser a entrada da intro, hein? Tamo junto, é nóis. tá pronto.